Sei que fui seu passatempo Encontrei verdades Nas suas mentiras Na sua falsidade Achei que me queria Sua indiferença já me provou O final do amor já me fez ver Meu amor, as cartas agora eu dou Vai sentir a dor, vai sentir doer Vai lembrar de mim E na solidão Vai sentir Vai sentir saudade Vontade de me ver E na saudade Na saudade Chorando vai viver Sei que fui seu passatempo Sei que fui seu jogo Fez o que bem quis comigo Sei que fui um tolo Só encontrei verdades Nas suas mentiras Na sua falsidade Achei que me queria Sua indiferença já me provou O final do amor já me fez ver Meu amor, as cartas agora eu dou Vai sentir a dor, vai sentir doer Vai lembrar de mim E na solidão Vai sentir Vai sentir saudade Vontade de me ver E na saudade 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 Te chorando vai viver Vai sentir saudade Saudade Vontade de me ver E na saudade 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 Te chorando vai viver Vai sentir saudade Saudade Vontade Vontade de me ver E na saudade 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 Te chorando vai viver Vai sentir saudade 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 Vontade de me ver E na saudade 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 Na verdade eu sei que sem você não vivo Na verdade eu sei que não vou aguentar Mas não sei porquê fui tão rude assim contigo Você se foi, você se foi, você se foi E agora estou perdido O que fazer sem seu amor? Triste é a noite sem a luz do ar Triste é a noite sem você pra me amar Se eu lhe perder de vez, se não me quiser mais Sei que vou chorar Eu nunca pensei que sentiria a sua falta Eu nunca pensei que sofreria tanto assim Preciso te dizer que encontrei o meu caminho É com você, é com você, é com você E agora estou perdido O que fazer sem seu amor? Triste é a noite sem a luz do ar Triste é a noite sem você pra me amar Se eu lhe perder de vez, se não me quiser mais Sei que vou chorar Confesso que errei E te magoei Mas a sua ausência machuca meu coração Como é triste é a noite Como é triste é a noite E agora estou perdido O que fazer sem seu amor? Triste é a noite sem a luz do ar Triste é a noite sem você pra me amar Se eu lhe perder de vez, se não me quiser mais Sei que vou chorar Sei que vou chorar Triste é a noite sem você pra me amar Triste é a noite sem você pra me amar Se eu lhe perder de vez, se não me quiser mais Sei que vou chorar Triste é a noite sem você pra me amar Triste é a noite sem você pra me amar Triste é a noite sem você pra me amar Se eu lhe perder de vez, se não me quiser mais Sei que vou chorar Triste é a noite sem você pra me amar Triste é a noite sem você pra me amar Triste é a noite sem você pra me amar Não quero mais te ver Pois longe de você Tudo em mim ficou melhor Comparando o seu beijo com o da outra que eu beijo Juro dela é bem melhor Não sinto mais saudades Não te teme as vontades Te ver pra mim já tanto faz Agora eu resolvi Você é o jornal que eu já li E novidade sei que não tem mais Vou me arrumar Me produzir e nessa noite vou acontecer Uma cerveja com os amigos Dá bem mais prazer Estou em outro e nessa outra Esqueci você Tudo acabou E te asseguro que ainda perdeu mais que eu Pois encontrei em outro corpo O que faltou no seu E no meu corpo você nunca mais irá tocar E se você vier Dizendo o que me quer Pedindo que eu lhe dê perdão Olhando pra você Entre nós não pode ser Com prazer eu lhe direi Que não Vou me arrumar Me produzir e nessa noite vou acontecer Uma cerveja com os amigos Uma cerveja com os amigos Dá bem mais prazer Estou em outro e nessa outra Esqueci você Tudo acabou E te asseguro que ainda perdeu mais que eu Pois encontrei em outro corpo o que faltou no seu E no meu corpo você nunca mais irá tocar Vou me arrumar Vou me arrumar Me produzir e nessa noite vou acontecer Uma cerveja com os amigos Dá bem mais prazer Estou em outro e nessa outra Esqueci você Tudo acabou E te asseguro que ainda perdeu mais que eu Pois encontrei em outro corpo o que faltou no seu E no meu corpo você nunca mais irá tocar Meu grande amigo já não sei mais o que faço Eu procuro em cima e embaixo uma maneira de escapar Esse negócio desse tal de casamento É um baita de um tormento que eu não posso nem lembrar Quer ver a briga quando o povo me encurrala Perguntando da aliança quando eu vou colocar E eu respondo com a raiva de um touro Tenho alergia a ouro e estou sem tempo pra comprar Casamento programa de índio Quem tá fora sempre quer entrar Quem tá dentro sempre tá saindo Casamento programa de índio Quem tá fora sempre quer entrar Quem tá dentro sempre tá saindo Quando a menina vai perdendo a paciência Eu vou vendo a consequência que sem ela vou ficar Falo maicinho, você sabe que eu te amo Me dê três ou quatro anos, quero um tempo pra pensar Quando se casa a gente perde autonomia Vai buscando dia a dia uma maneira de trocar Tem um irmão que já virou uma peteca Tá nervoso, tá careca, nessa eu não vou entrar Casamento programa de índio Quem tá fora sempre quer entrar Quem tá dentro sempre tá saindo Casamento programa de índio Quem tá fora sempre quer entrar Quem tá dentro sempre tá saindo Quando a menina vai perdendo a paciência Eu vou vendo a consequência que sem ela vou ficar Falo maicinho, você sabe que eu te amo Me dê três ou quatro anos, quero um tempo pra pensar Quando se casa a gente perde autonomia Vai buscando dia a dia uma maneira de trocar Tem um irmão que já virou uma peteca Tá nervoso, tá careca, nessa eu não vou entrar Casamento programa de índio Quem tá fora sempre quer entrar Quem tá dentro sempre tá saindo Casamento programa de índio Quem tá fora sempre quer entrar Quem tá dentro sempre tá saindo Casamento programa de índio Quem tá fora sempre quer entrar Quem tá dentro sempre tá saindo Casamento programa de índio Quem tá fora sempre quer entrar Quem tá dentro sempre tá saindo Tem um rostinho tão negro Um sorriso tão lindo Um doce olhar A gente olhando pra ela É muito difícil não se apaixonar Mas seu pensamento está longe Está tão distante em outro lugar Tudo por um desencanto Que teve na vida Não quer mais amar Que tristeza me dá Uma flor sem amor É um sol que não quer mais brilhar Mas eu vou conseguir Que ela pode a sentir Novamente vontade de amar Seu corpo é tão bonito Bonito também é o seu jeito de andar Quando ela passa ao meu lado Quando ela passa ao meu lado Eu sinto vontade de lhe acompanhar Mas seu pensamento está longe Está tão distante em outro lugar E hoje não quer que ninguém entre em sua vida Não quer mais amar Que tristeza me dá Que tristeza me dá Uma flor sem amor É um sol que não quer mais brilhar Mas eu vou conseguir Que ela pode a sentir Novamente vontade de amar Novamente vontade de amar Que tristeza me dá Que tristeza me dá Que tristeza me dá Uma flor sem amor É um sol que não quer mais brilhar Mas eu vou conseguir Que ela pode a sentir Novamente vontade de amar Que tristeza me dá Que tristeza me dá Que tristeza me dá Choro mesmo sem querer Tua ausência me machuca Como dói é tão ruim Cada vez que você sai, meu bem Leva um pouquinho de mim Sou escravo desse amor Não consigo esconder O ciúme é bem maior Que já dá pra perceber Que não sei Quem sou Nessa vida sem você Que não sei Quem sou Nessa vida sem você Tenho que viver Tenho que viver fingindo Que não sofro sem você Mas somente Deus Quem sabe Choro mesmo sem querer Tua ausência me machuca Como dói é tão ruim Cada vez que você sai, meu bem Leva um pouquinho de mim Sou escravo desse amor Não consigo esconder O ciúme é bem maior Que já dá pra perceber Que não sei Quem sou Nessa vida sem você Que não sei Quem sou Nessa vida sem você Que não sei Não sei Você fica tão calada Que me deixa encabulado Com teu modo de agir No minuto muda tudo Teu sorriso fica mudo Nem parece estar aqui O ciúme me apavora Vou embora muito louco Na distância pensamentos Me consomem pouco a pouco Não te esqueça Que nascemos um pra outro Não te esqueça Que nascemos um pra outro Você tem uma timidez Que desde a primeira vez Que a gente se amou Não diz nada Não se assanha Tem um jeito tão estranho De fazer sentir amor O ciúme me apavora Vou embora muito louco Na distância Na distância pensamentos Que nascemos um pra outro Não te esqueça Pra tentar mudar Coração não vai aceitar O fim desse amor Não adianta Não adianta você fugir É bobagem É bobagem também Insistir sem você Fico louco Não te esqueça Que nascemos um pra outro 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 Não te esqueça Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Só um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem com passo lento Porque ninguém me espera Tocando um boiadeiro errante Tocando aboiado Eu vou cortando estradas Tocando aboiado Eu vou cortando estradas Toque o errante Toque o errante com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço, não te entregues companheiro Chame o cachorro, campeiro, que essa reza é perigosa Olhe pra janela, ué, 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 ué Que linda, donzela, ué, ué Olhe pra janela, ué, 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 ué Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente o que é que há? Deixo meu gado passar, vou cumprir com minha sina Lá na baixada, quero vir acima E lembrar de uma pequena, que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, eu vi ver nas estradas Ela é culpada, eu vi ver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai passando Veja aquele boi berrando, Chico Preto corre lá Lá se o mestiço salve ele das piranhas Vire o gado nas campanhas, pra viagem continuar Com destino a Goiás, ué, ué, ué Deixei Minas Gerais, ué, ué Com destino a Goiás, ué, ué, ué Deixei Minas Gerais, ué, ué Você me expulsa da sua vida Depois me pede pra voltar Quanto mais procuro te entender Menos eu te entendo Você me nega teus carinhos Depois me pede pra te amar E assim vou te ganhando e te perdendo Como esse jeito de quem nada sabe Lá no fundo sabe até de mar Mesmo assim eu te amo Ninguém é perfeito Promete tudo e não assume Faz e fala que não faz Mas se esse é teu modo de amar Tudo bem, eu aceito Eu já nem ligo Se você brigar comigo e me manda embora Virgínia diz que me odeia Mas na mesma hora Os teus olhos me revelam Que você me ama Eu já nem ligo Aconteça o que acontecer Seja o que for O que conta é que Quando você quer fazer amor Onde quer que eu esteja Você me chama Com esse jeito de quem nada sabe Lá no fundo sabe até de mar Mesmo assim eu te amo Ninguém é perfeito Promete tudo e não assume Promete tudo e não assume Faz e fala que não faz Mas se esse é teu modo de amar Tudo bem, eu aceito Eu já nem ligo Se você brigar comigo e me manda embora Me xinga Me xinga, diz que me odeia Mas na mesma hora Os teus olhos me revelam Que você me ama Eu já nem ligo Aconteça o que acontecer Seja o que for O que conta é que Quando você quer fazer amor Onde quer que eu esteja Você me chama Onde quer que eu esteja Amém Você se foi e nem me disse adeus Você se foi e nem olhou pra trás A verdade é que esse amor em mim já dói demais Juntando com a falta que você me faz Eu vou fingir que nada aconteceu E ao seu corpo eu não me acostumei Vou mentir que esse amor em mim já não dói mais E nem ligo para a falta que você me faz Se a saudade em mim bater Eu juro que vou sofrer Mas não vou ligar Se sentir vontade de me ver Não adianta me convencer Pois não vou te amar Dessa vez você não vai me enganar Eu vou fingir que nada aconteceu Eu vou fingir que nada aconteceu E ao seu corpo eu não me acostumei Vou mentir que esse amor em mim já não dói mais E nem ligo para a falta que você me faz Se a saudade em mim bater Eu juro que vou sofrer Mas não vou ligar Se sentir vontade de me ver Não adianta me convencer Pois não vou te amar Dessa vez você não vai me enganar 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 São tão grandes devoções Que o povo aprecia Ó sagrados corações De Jesus e de Maria São tão grandes devoções Que o povo aprecia Santa Mãe, Santo Filho Corações Corações cheios de amor Tanta graça e tanto brilho A quem reza com fervor Nosso nome, ó Mãe Santa E o nome de Jesus Maravilha Maravilha que encanta Sois verdade, amor e luz Ó sagrados corações De Jesus e de Maria São tão grandes devoções Que o povo aprecia Ó sagrados corações Ó sagrados corações De Jesus e de Maria São tão grandes devoções Que o povo aprecia Que o povo aprecia O maior prêmio da terra É Jesus e a Mãe Maria No seu coração No seu coração encerra Joias de grande valia Conduzir Conduzir o vosso povo Para a fonte cristalina Para a fonte cristalina Viver de coração novo Como a Bíblia Como a Bíblia nos ensina Ó sagrados corações De Jesus e de Maria São tão grandes devoções Que o povo aprecia Ó sagrados corações De Jesus e de Maria São tão grandes devoções Que o povo aprecia Que o povo aprecia Ó sagrados corações Amém Amém Sei que fui seu passatempo Sei que fui seu jogo Fez o que bem quis comigo Sei que fui um tolo Só encontrei verdades Nas suas mentiras Na sua falsidade Achei que me queria Sua indiferença já me provou O final do amor já me fez ver Meu amor Liberi na saudade Saudade Chorando vai viver Sei que fui seu passatempo Sei que fui seu jogo Fez o que bem quis comigo Fiz o que bem quis comigo Sei que fui um tolo Só encontrei verdades Nas suas mentiras Nas suas mentiras Na sua falsidade Achei que me queria Sua indiferença já me provou O final do amor já me fez ver Meu amor Liberi na saudade 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 Chorando vai viver Saudade 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 Pode sentir saudade 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 Vontade de me der Saudade 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 Vai viver Vai sentir saudade Vontade de me ver E na saudade Chorando vai viver Vai sentir saudade